Câmera Aventura Maior ave de rapina das Américas, a arpia é venerada pelos índios como o espírito mais valente da floresta. Também conhecida como águia real, o iraçu verdadeiro, é monogâmica e põe até dois ovos a cada dois ou três anos. Apenas um filhote sobrevive porque o mais forte mata o mais fraco. A arpia vive 40 anos e seu hábitat necessita de uma área de caça de 50 km². Suas garras potentes com até 7 cm possibilitam que a arpia casse presas como macacos, preguiças, cabritos e araras em pleno voo. A destruição das florestas ameaça a arpia de extinção. Câmera Aventura